Uma família da Grande Vitória sofreu um acidente grave no sul da Bahia quando voltava para casa. A mãe e um filho morreram, vocês vão ver a imagem de como ficou o carro, outras duas pessoas ficaram feridas. A gente vai conversar agora com a Maíra Mendonça, do G1, para ela atualizar essa situação aí para a gente. Um acidente bem triste, hein Maíra? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos assistem. De fato, é uma notícia muito triste, muito difícil de se dar, né? Esse acidente aconteceu na manhã de ontem, na manhã de domingo, quando essa família saiu de Porto Seguro, na Bahia, com destino ao Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, quatro pessoas ao todo estavam no carro e aí, como você falou, duas delas acabaram morrendo. Uma delas era Brunelle Gomes, de 26 anos, e a outra pessoa era o filho da Brunelle, o Yuri Gomes, de apenas 10 anos de idade. De acordo com as informações que nós temos, esse acidente aconteceu quando o carro em que a família estava passava pela BR-101, no trecho que corta a região de Teixeira de Freitas. Foi lá que o motorista desse carro acabou perdendo o controle do veículo e aí o veículo acabou rolando em uma ribanceira. A Brunelle ficou presa nas ferragens, ela foi retirada pelo corpo de bombeiros, mas já estava sem vida. Já o Yuri chegou a ser socorrido, foi levado para um hospital da região, mas também acabou não resistindo. Quem estava dirigindo esse carro, gente, era o marido da Brunelle, o esposo da Brunelle, um homem de 33 anos, que também se feriu, mas foi socorrido e ele está vivo, viu? Outra pessoa também estava nesse carro, era uma criança, um menino de 8 anos de idade, que também é filho da Brunelle. Ele sofreu escoriações, também foi socorrido e também está vivo. Então ficaram dois sobreviventes, infelizmente um acidente muito triste. Essas informações, Felipe, estão lá no G1 Espírito Santo e a gente continua acompanhando tudo. Tristeza, tristeza para essa família, viu? Duas pessoas da família morreram, a mãe e o filho, o carro ficou totalmente destruído. A gente pode imaginar aí a violência dessa batida. Obrigado, Mayra, pelas informações, tá? Boa semana para você.